É muito provável que você tenha clicado nesse vídeo porque quer obter informações sobre o tônico capilar Uniman e deve estar com medo de cair algum golpe e perder seu dinheiro. Nesse vídeo eu vou te dar um alerta muito importante que você precisa saber antes de comprar o tônico capilar Uniman, eu vou contar tudo sobre o Uniman, vou revelar se vale a pena, se funciona e se o Uniman é realmente confiável. Eu usei o Uniman e não quero que você caia em nenhum golpe aqui na internet, por isso eu resolvi contar a minha experiência com esse tônico capilar. Eu tenho 39 anos e já há alguns anos parecia que estava perdendo milhares de fios de cabelo todo santo dia, com meus 28 anos já estava ficando careca bem cedo. Me joguei de cabeça em um monte de produtos e tratamentos, de remédios, aloções, tentando de tudo para parar a queda de cabelo, mas cada tentativa parecia ser um fracasso total. Estava cansado de saco cheio de meu olhar no espelho e ver meu cabelo mais ralo a cada dia. Minha autoconfiança estava indo embora e eu sentia que estava perdendo mais do que só cabelo, mais uma parte de quem eu era de verdade. Ver meu cabelo caindo e a careca aparecendo não era nada legal. Só quem sofre com a queda de cabelo sabe o que é a tortura psicológica ter que ver tufos de cabelo no ralo do banheiro, fios do travesseiro, e a cada dia mais aquela cara de tiosão careca acabando com a autoestima. Produtos para acabar com a queda de cabelo surgem todos os dias. São diversos produtos disponíveis no mercado. Produtos químicos, gel para aplicar na careca e tantos outros que prometem devolver o cilho de cabelo. E foi assim que eu conheci o tônico capilar Uniman. Eu estava no Instagram de bobeira e me deparei com um anúncio sobre esse tônico capilar. Foi aí que eu decidi pesquisar mais sobre o Uniman e ver os caras falando desse tônico capilar no grupo do Facebook e dizendo que realmente o Uniman funcionava para prevenir calvície e queda de cabelo. Relutei um pouco em comprar, mas os caras estavam falando tão bem desse Uniman que eu decidi comprar logo um kit de 12 frascos para 12 meses de tratamento. Até porque eu vi alguns resultados reais e também porque o Uniman tem garantia de 90 dias. E aprovado pela Visa. Chegou aqui em casa bem rápido, acho que demorou no máximo uns 15 dias. Comecei a usar todos os dias conforme o fabricante recomenda. Sempre borrifando o spray Uniman no couro cabeludo. Nos primeiros dias não vi muita diferença. Eu percebi mesmo o resultado após umas 4 semanas de uso. Meu cabelo parou de cair uns 80% e não vejo mais cabelo no ralo do banheiro e nem fios de cabelo no travesseiro. Como acontecia antes de usar o Uniman. Comecei a perceber meu cabelo mais cheio e forte. As entradas que estavam aparecendo parece que nem tem mais. Estou bem satisfeito com esse tônico para tratar e evitar a queda de cabelo. Meu cabelo também era bem orgulhoso e o Uniman melhorou isso também. E independente do que você esteja passando hoje para tentar se livrar da queda de cabelo e da calvície. E se você já tentou outras formas e outros métodos. O Uniman vai resolver o seu problema assim como resolveu o meu. Muitas pessoas estão sendo enganadas na internet com o Uniman. Porque tem diversos sites que estão vendendo Uniman falsificado e sem garantia por aí. Inclusive estão tentando vender um produto similar ao Uniman e que não funciona. E quando chega na sua casa é um produto diferente. Muito cuidado com esses sites e essas pessoas. Você pode levar um golpe e prejudicar sua saúde. Porque o Uniman original e com garantia só é vendido no site oficial. E para te ajudar eu deixei o link do site oficial que eu comprei Uniman na descrição desse vídeo. Eu espero que esse vídeo e meu depoimento sobre o Uniman te ajudem a acabar com a queda de cabelo. E a reduzir a calvície. Eu sei que sozinho muitas vezes é muito difícil. Então com Uniman é 100% possível. Se você ainda tiver alguma dúvida escreve nos comentários que eu te respondo.